Estamos aqui próximo ao povoado Miguel Pacheco, as margens ABR 135, onde na madrugada desta segunda-feira, por volta das 3 horas, este veículo aqui, olha, que você pode ver aqui nas imagens, ele foi vítima de tentativa de assalto por dois motociclistas, causando um capotamento do veículo. Olha, uma mercadoria avaliada em quase praticamente 100 mil reais, o prejuízo causado neste capotamento. E o motorista, ele passa bem, não teve muitos ferimentos, ele passa bem, a polícia rodoviária esteve aqui no local, sinalizando para que não ocorra mais acidentes ainda, tá? Você pode conferir as imagens, a situação que ficou o caminhão, mas graças a Deus, não houve vítima fatal.